Todo mundo que está acompanhando esse caso acaba se fazendo esse tipo de pergunta. Como que o Lázaro está sobrevivendo? O que ele está pensando? Como que ele está agindo? Como que ele está conseguindo se esconder da polícia? Às vezes deixando algum rastro, às vezes não. Então são perguntas frequentes, Lárez. Na verdade, eu não consigo responder isso porque eu também tenho essas perguntas, mas eu vou conversar com o Choso Ab, que está aqui do meu lado, que é psicólogo jurídico e que é a melhor pessoa para responder essas perguntas para a gente. Boa tarde, Choso Ab. Você ouviu aí o Aloares, né? São perguntas que acho que todo mundo está se fazendo nesse momento. Ajuda a gente a entender como que funciona a cabeça do Lázaro. Como que está funcionando nesse momento a cabeça do Lázaro? Eu acho que quando se fala dessa resistência que nós estamos percebendo que ele tem, vem muito de uma questão de sobrevivência, né? Como que o ser humano, ele é forte e capaz de sobreviver e resistir frio, fome, mal-estar, para continuar vivo, né? E no caso dessa pessoa que nós estamos vendo, ele tem uma resistência, né? Ele tem um conhecimento sobre o local. Parece que para ele isso não é a pior coisa do mundo no sentido de sobreviver no meio do mato. E aí vamos ver que realmente dentro da história de vida dele, isso traz aí uma complexidade muito grande, né? Choso, o Lázaro, ele tem essa... é um mateiro, ele é conhecedor da área, já morou, então ele conhece bem a área. Você acha que essa questão de às vezes estar passando fome, não estar comendo direito, água ele tem, mas às vezes pode ser que em algum momento ele não consiga, ali no momento de sede não consiga, mas o fato dele ser um mateiro, o fato dele ter esse conhecimento, ajuda o psicológico dele a sobreviver? Ah, com certeza, né? E pensar que nós estamos falando de uma pessoa extremamente fria, né? Que calcula os seus passos e geralmente pessoas com esse tipo de personalidade ou com esse tipo de temperamento conseguem resistir mais do que aquela pessoa que é frágil emocionalmente, do que aquela pessoa que é sensível. Então ele se mostra muito resistente. Então, e esse comportamento dele indica realmente essa capacidade e adequação que ele tem desse ambiente que ele se encontra. Essa resistência que o Lázaro tem, ela pode fazer com que ele não se entregue em momento algum? Tipo assim, não, eu consigo sobreviver aqui por muito mais tempo e não se entregar? Sim, isso é muito possível, tanto é que 13 dias é muita resistência, né? E se ele já realmente tivesse a intenção de se entregar, eu acredito que ele já teria feito. Talvez ele se entregue se machucar, se ele quebrar uma perna, ou se tiver um corte muito profundo, se tiver sangrando, e aí ele não teria como mais fugir e ele vai ficar parado em um lugar, provavelmente, né? Mas vemos que ele realmente, enquanto não tiver, enquanto ele tiver forças, parece que ele vai fugir. Ô Choso, o Lázaro, ele tá pra matar e morrer? Aí vai depender muito do que ele deseja, né? Ouvimos que já existe um diagnóstico de psicopatia que foi feito em Brasília a respeito desse comportamento. Se estamos falando realmente de um psicopata, tudo vai depender do que ele deseja. Tudo vai depender do objetivo dele. Qual é o objetivo que ele tem nesse momento? Nós não sabemos, não estamos na mente dele, mas dificilmente ele vai abrir mão de um desejo. E uma pessoa fria nesse nível, ele tá disposto a tudo. Ele tá disposto literalmente a tudo pra chegar onde ele quer, pra sobreviver e pra dar conta daquilo que ele tem pensado. Ô Loares, o Choso Abel, ele tá com um ponto, ele tá te ouvindo. Você quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta pra ele? Quero sim, Cristal. Choso, muito obrigado por participar com a gente. Nós vimos agora há pouco uma entrevista que o Roberto Cabrini fez com a mulher do Lázaro. Ela trouxe uma informação que eu fiquei curioso. O Lázaro não aceitava que a mulher nem desse um tapinha na criança. Ou seja, ele não aceitava a forma que a mulher achava que era correção. Aí é um outro debate, né? Mas ele não aceitava nenhum tipo de punição à criança. Mas ao mesmo tempo, ele é acusado de matar sete, até dez pessoas. Como explicar a mente de uma pessoa que não aceita que uma criança seja corrigida, mas ao mesmo tempo mata e provoca tanta violência? Loares, se estamos diante de um psicopata, nós temos que entender que a psicopatia, apesar de que é a incapacidade de se colocar no lugar do outro, o psicopata, ele precisa de um ambiente onde ele vai viver. E a família, o trabalho, é o lugar onde ele vive. E dentro desse lugar, ele precisa manter um adequado comportamento para que ele viva bem também ali dentro. Então, a família dele, apesar de que ele possa não ter um vínculo emocional forte, mas ele tem algum sentimento. Isso não tira dele a capacidade de ter sentimentos. Então, no ambiente dele, ele se adequa e ele se comporta de uma maneira em que vai conviver, de uma maneira tranquila, né? Mas fora desse ambiente, ele vai atrás daquilo que ele quer e ele faz aquilo que ele deseja. Espécie de um porto seguro para ele, a família. Nesse contexto, se realmente ele tiver celular, se realmente ele tiver condições, ele entraria em contato com a mulher dele, por exemplo? É provável que sim, mas ao mesmo tempo, se ele perceber que entrar em contato pode colocar ele em risco, aí ele não faria isso. Ele não teria o desejo ou necessidade de prestar contas de como ele está. Isso ele não se preocupa muito, mas então essa possibilidade existe sim, mas faz parte talvez aí do planejamento dele. A gente tem um vídeo que está rodando no ar agora, Chouzo, que mostra uma casa que teria sido destruída por ele, né? Ele destruiu, colocou fogo, no lugar chegou, pega dinheiro, queijo, um carregador de celular, essa coisa toda. A gente observando isso aí, se de repente ele se vê acuado, policial esperto dele, ele pode partir para o extremo ou você acha que se acuado, se cercado, ele reagiria ou se entregaria? Eu acredito que ele pode ir para o extremo sim, tudo vai depender daqui do momento e de maneira que ele se encontra. Geralmente, né, a gente fica pensando, ah, será que ele é capaz de se suicidar, será que é capaz de não? E isso não é impeditivo, né? Um psicopata, ele suicida sim, temos histórico de psicopata que se suicidaram, temos histórico de psicopata que resistiram. Então, vai depender realmente desse momento e das intenções dele. Temos também, né, ao longo dessa cobertura, nós estamos em contato com colegas lá no interior da Bahia, e relatos de ele não se dava bem com o pai, problemas com o pai, aquela coisa toda. A pessoa que tem contato com familiares, com pais violentos, elas se tornam pessoas violentas, como é o caso do Lázaro? É muito boa essa pergunta sua, Lóris, porque quando a gente pensa no desenvolvimento de um transtorno de psicopatia, nós temos duas grandes questões, até mesmo para nós estudiosos, é, será que a pessoa nasce psicopata ou será que a pessoa desenvolve a psicopatia? Existem essas duas linhas de pensamento, onde tem pessoas que realmente, cientistas, estudiosos, que acreditam que a pessoa nasce psicopata, e outras que vão acreditar que a pessoa desenvolve a psicopatia. Eu sou daquele que vão acreditar que isso é desenvolvido. E esse desenvolvimento, então, ele acontece em algum período da vida muito específico, onde a pessoa, no momento em que ela deveria aprender, construir vínculos afetivos, nesse momento é interrompido. E geralmente isso acontece bem na primeira infância dele, naquele primeiro momento, primeiro contato, né, que é o pai, a mãe, aquela pessoa que cuida dele, se não houve ali um desenvolvimento de empatia, um cuidado com as emoções, uma atenção para as emoções dessa pessoa, provavelmente ele pode bloquear esse desenvolvimento e a partir dali viver, então, uma vida onde o egocêntrico dele seja prioridade para a vida dele. A rejeição, porque a gente tem histórico da primeira namorada, a menina que ele gostava, primeira namorada não, a menina que ele teria se apaixonado por ela, né, ele teria matado dois homens lá no interior da Bahia, né, por causa, e tentando chegar a essa menina. Depois ele teria tido problema com o pai, que foi rejeitado por causa de problemas ali. A rejeição, ela pode se transformar em violência? Ah, com certeza, Rolares, porque nós somos ensinados que vamos receber amor, vamos receber proteção, vamos receber carinho. E uma vez que eu recebo o oposto do que dizem, o que eu vejo os meus colegas, o que eu vejo a sociedade recebendo, isso gera, sim, uma angústia, uma ansiedade dentro da pessoa, e a pessoa pode realmente ter uma resistência, e aí ele partiu para o outro lado, que é revidar tudo aquilo que não deram para ele enquanto direito dele. Então, o histórico de alguém, de um discopata, é extremamente muito complexo, e eu acredito muito que isso acontece no início da infância, nesse primeiro momento, e aí, Rolares, que nós temos que conversar muito, porque quantos outros Lázaros da vida não estão começando a ser desenvolvidos agora em nossa sociedade? Nós estamos preocupados agora, que estourou uma bomba, o Lázaro veio aí e está toda essa problemática, mas temos que conversar também para prevenir esse tipo de comportamento, e não apenas tentar socorrer depois que tudo isso acontece. Então, precisamos de políticas públicas, precisamos do governo, precisamos de profissionais envolvidos nessa área, precisamos de investimento público para investir nessa área em pesquisas e estudos, para darmos conta do que nós temos também nessa realidade atual. Ô, Lázaro, acho que deve ter passado na cabeça da Cristal, desculpa. Olha, eu já estou ficando, eu pensei tanto, você falou uma frase aí que eu tive, que é até meio... A gente te entende, Lázaro. Eu acho que deve ter passado pela cabeça da Cristal. Quando você falou que existem vários outros Lázaros por aí, como é que eu, como é que a Cristal, como é que a gente pode cruzar o conviver com a pessoa e falar, opa, tem que me cuidar, porque pode ser um Lázaro? Então, Lázaro, olha só, o Lázaro chegou hoje onde está, porque ele tem um histórico. E eu trabalhei no sistema prisional durante muitos anos, entrevistando homens e mulheres e psicopatas e várias questões assim. Quando a gente para para ouvir o histórico de vida dessa pessoa, você percebe que existiu um momento, existiam situações para que ele chegasse aonde ele chegou. E é aí que estamos. Nós, pais, temos esse conhecimento do que é um comportamento desviante, do que é um comportamento não natural, esperado para um adolescente, para uma criança? Temos sido ensinados sobre isso? Ou estamos vivendo sem saber? E claro que pai e mãe sempre vai querer proteger o filho. Por mais que o filho esteja errado, ele vai querer lá dar um jeito, cuidar, para que a criança, o adolescente, não sofra consequências maiores. Então, isso é um aprendizado para a sociedade. Temos que trazer esse assunto para conversar em sociedade. Para que isso, dentro das escolas, dentro das igrejas, dentro das faculdades, dentro dos ambientes públicos, isso seja uma orientação para uma prevenção futura em relação ao que estamos vendo. Ô, Loares, eu como mãe, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o Choso, pegar um gancho aqui nessa fala dele. Choso, os pais, nós pais, mães, que estamos criando nossos filhos, a gente sabe que eles recebem muita informação através da internet. A mídia está aí para informar, a internet também. Mas é muita informação que, às vezes, a gente não consegue vigiar. Entrega o celular, o tablet para a criança, um joguinho de violência, uma informação que, às vezes, a criança vê. Isso pode influenciar, isso pode ajudar. E como nós, pais, podemos lidar com isso, com essa era da tecnologia na formação dos nossos filhos? Sim, olha só, eu acho que é algo tão complexo, né? Porque o celular não é problema, o problema não é o aparelho. O problema é o que meu filho acessa e que eu não tenho controle, o que eu não estou vendo e quais são as influências que eles estão recebendo nesse exato momento. Então, uma vigilância é algo necessário. Olha só, quando nós éramos criança, a nossa mãe, não sei como, ela não tinha WhatsApp, ela não tinha nem celular naquela época, mas ela sabia se você ganhou uma balinha na rua, ela sabia se você fez alguma... Eu não sei como, mas a vigilância dela trazia essa possibilidade. Nós, agora, com toda essa tecnologia, às vezes, não sabemos, não alcançamos o que os nossos filhos estão tendo acesso, porque estamos tão ocupados, temos que pagar conta, temos um monte de boleto, dois, três empregos cada um, e isso realmente fica difícil. E aí, precisamos voltar para a família, trabalhar essas questões e mostrar e pensarmos quais são as nossas prioridades quando se fala em tratamento de filhos, de educação de crianças e tudo mais.